Seção 2ª Das Férias Prêmio Artigo 75. Após cada quinquene de efetivo exercício no serviço público do município de Betim, serão concedidas férias-prêmio de 03 meses ao servidor que as requerer, com os direitos e vantagens de seu cargo efetivo, salvo adicional por serviço extraordinário, admitida sua conversão em espécie, por conveniência da Administração Pública Municipal, limitadas até o número de 07. § 1º O prazo de contagem de quinquene aquisitivo do direito a férias-prêmio não se suspende, e não se interrompe, não sendo alterado, em nenhuma hipótese, o termo inicial e final do citado período. § 2º Não se concederão férias-prêmio, se houver o beneficiário no período aquisitivo de 5 anos. Inciso 1º Sofrido pena de suspensão. Inciso 2º Faltado ao serviço, injustificavelmente, por mais de 10 dias consecutivos, ou não. Inciso 3º Gozado licença A Línea A Para tratamento de saúde, por prazo superior a 180, 180 dias, consecutivos ou não. A Línea B Por motivo de doença em pessoas da família, por mais de 120 dias consecutivos, ou não. A Línea C Para tratamento de interesse particular, por qualquer prazo. A Línea D Por motivo de afastamento do cônjuge, quando funcionário ou militar, por mais de 90 dias consecutivos, ou não. Parágrafo 3º O pedido de férias-prêmio deverá ser protocolado com, no mínimo, 60 dias de antecedência da data de gozo, com autorização da chefia imediata, sendo que o gozo deverá ser dividido em 0,2 períodos distintos, e em anos subsequentes. Cada período de férias-prêmio, será de 30 ou 60 dias. Parágrafo 4º São devidos ao meeiro, e aos herdeiros necessários ao servidor, por ocasião do óbito, ocorrido na atividade, os vencimentos e vantagens em espécie correspondentes a períodos de férias-prêmio não gozadas, não convertidas em espécie, e não contadas em dobro, desde que já adquiridas a época. Artigo 76. Para efeito de aposentadoria, será contado em dobro, o tempo de férias-prêmio, que o servidor não houver gozado ou convertido em espécie, observadas as formalidades para concessão das férias-prêmio. Parágrafo único. O servidor público poderá optar ainda por receber suas férias-prêmio em espécie, no ato da aposentadoria, excluídas aquelas que já tenham sido recebidas, contadas em dobro ou gozadas. Artigo 77. O direito a férias-prêmio, não tem prazo para ser exercitado.